Bruno Clemente ficou muito curioso quando saiu a notícia de que o Amazon Prime Video Brasil iria contratar, como é o nome dele? O João Canabra? Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, pra ser apresentador de um novo reality show. E esse reality show é a versão brasileira de um outro reality show australiano chamado LOL. LOL Austrália, né? Laugh Out Loud. Rindo alto, Austrália. League of Legends. E eu falei pro Bubu, cara, eu assisti a versão original desse reality show do LOL Austrália e não cheguei a comentar com ninguém. Assisti e foda-se, tá no Amazon Prime Video. Aí eu botei o trailer pra ele, do programa, que basicamente é um bando de comediante que eles têm que ficar seis horas ali num quarto. Não é um quarto, é uma ala grande ali de um estúdio e não pode rir. Se você rir, você tá eliminado. E no final tem o prêmio, acho que é 100 mil dólares pra quem durar mais tempo sem rir. E aí tem a apresentadora que ela fica assistindo e se ela vê a risada, ela bate no botão. Ó, pá, riu! Tá eliminado. Não pode sorrir. Toma cartão amarelo, cartão vermelho e tal. Não pode sorrir, não pode dar... Não pode dar boquinha torta. É tipo aquele lance lá dos irmãos Castras, né? Que tem lá, sabia? O lagzinho gostoso aí. Sabe o que eu queria fazer, Alizinho? Eu queria fazer uma brincadeira rápida aqui de dois minutos. Vai ser rápido o negócio. Que a gente não pode dar risada. Nós três aqui, a gente vai conversar agora, não pode dar risada. Me chorou que a gente vai entrar nesse personagem gostosinho. Agora eu quero ver o Alizinho não dar aquele sorrisinho lateral. Só de falar meu pai? Será que ele possui meu rir ouvindo isso? Não, mas você não falou valendo. Tem que ter o... Tem que ter o valendo! É agora, cronometra! Tem que ter isso, né? Tem que ter um... Ó. Então, esse comentário que você fez, Alizão, que parece UTC, é o que a galera tá falando. Mas não é. Não é um negócio de um de frente pro outro, fazendo trocadilho e ver quem rir primeiro. É uma galera. A galera tá solta ali, tem bebida. Você pode levar props, você pode levar um terno cheio de dildo. Você pode arrancar roupa, ficar de quatro. Sabe o que você tem que fazer? Ó, a Bobuja riu. Já pegou de novo. Então é isso. A gente não... Odeio quando eu faço a brincadeira. Não, 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 não. Não, mas tava valendo, não tava valendo? Eu tava tentando não rir. Lógico que não! Lógico que não! Eu tava tentando não rir, inclusive, porque quando eu tava lá no escritório com os amiguinhos, o Bubu colocou pra eu ver as melhores cenas. Isso. E as melhores cenas é justamente isso, cara. É o cara do terno com os dildos. Cara, é cena que é impossível não rir. E esse mesmo cara, pelado, tomando banho de fanta. Cara, não dá pra não rir. Não dá pra não rir. E aí, você assistiu todos os episódios, Bobu? Não, eu assisti acho que três ou quatro episódios. E vou falar que deu uma cansadinha lá no quarto episódio. Fica um pouco... Porque assim, são seis, né? São seis comediantes, seis pessoas que praticam mais. Acho que é mais. É mais, mas caralhada de gente, né? É, tem muita gente. Acho que são oito pessoas. E eles ficam a todo momento fazendo muita piada, né? Tipo, é uma forçação de piada pra tentar arrancar o sorriso de alguém. Então, chega um momento que dá uma cansadinha. Porque eles começam a ficar... É um programa muito rápido e barato de fazer. Porque são seis horas que você deixa a câmera gravada, vai gravando, riu, para, tá, tá, tá. Quer dizer, numa diária você mata isso daí. Em seis horas você matou o programa. E você divide aí em dez episódios. Então, eles ficam numa sequência de tentar a galera fazer rir. Que é isso, me cansou um pouco. Mas, cara, tem algumas horas que são muito boas. E pra mim a parte mais engraçada é na hora que falam valendo. Porque fica um fugindo do outro, né? Porque não quer dar aquela risada. Porque esse primeiro comecinho... É difícil se segurar, né? Tipo, eu e a Sabrina, quando ele deu valendo... Cara, a gente começou a rir que nem retardado no carro. Só de ver ele segurando a risada ali. De tipo, esquentando, sabe? Dando aquele começo. Foi muito bom, cara. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. A ideia é muito boa. A ideia é muito boa. Eu queria brincar com vocês. Três minutinhos aqui. A gente fazer um valendo. E aí sim... Já brincou, já brincou. Queria fazer piadinha. Queria tentar tirar. Não? Tipo, vamos fazer... Vamos fazer no Ninguém Se Importa, então. Quando começar o Ninguém Se Importa, tá valendo. Pode ser? Você acha que o Ninguém Se Importa vai ser muito bom? Tá bom. Ninguém Se Importa valendo a brincadeira. Não, a gente sempre ri de qualquer coisa. Agora, quem vocês acham que seria legal pra versão brasileira? Vai ter. Quais são os comediantes que o Amazon devia chamar? Ah, cara. Esse cara é muito engraçado. Michel Aruc. Michel Aruc. Tem que pegar. Olha, se pegar o Porchat. Pegar o Adnet. Pegar o Luke. O Portugal lá que faz o... Tata Werneck. Didi Mocó. Não. Nossa, o Didi. A Tata Werneck. A que fez a de Férias com o Ex lá. De Férias com o Ex, não. A Bruna Luizzi. Tata Werneck. Adnet. Quem mais? Porchat.